O Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade validar a regra do Código Brasileiro de Trânsito que pune o motorista que se recusa a passar pelo teste do bafômetro. O plenário manteve a aplicação de multa e a retenção da carteira de habilitação por um ano. A decisão agora deve ser seguida por todos os tribunais do país. Mais de mil processos esperavam por esse julgamento. O colegiado também manteve a proibição de vendas de bebidas alcoólicas em estabelecimentos localizados nas margens das rodovias federais.